Eu tô esperando parar o alarme na rua porque tá demais, tá demais, sabe? A minha sorte é que eu entro aqui, passo umas duas horas e pouco, aí eu saio. Aí quando eu volto já tá silencioso, né? Mas muitas vezes não tá também. Então é uma coisa difícil, é uma desgraça. E eu faço isso por amor. Como é que eles fazem? Assim, o coraçãozinho? Sim? Ó, é por amor. Esse coraçãozinho aqui tá parecendo das respectivas, né? É. É. Bom. Vamos aproveitar o silêncio, né? Vamos aproveitar o silêncio. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que coiquinho, que, 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 que merda, hã? Liss sublime. Vamos ver o que é. Pronto. É aquele vidrinho de melda. Nossa senhora. Não dá nem pra ler. Não, é, tá escrito lixo sublimezinho, viu? É que vocês não conseguem enxergar. Porque tá difícil, mas, ó lá, ó lá. Tá vendo? Liss sublime. Ô, é ruim, hein? É ruim, hein? Caramba, cara. Ai, que inferno. Tá. Tem nada aqui. Putz, é péssimo isso aqui pra passar, hein? Passa muito pouco. Mas não precisa de muito, né? Tá bom. Aí, ó. Tá bom, né? Assim já... Só mais um, não é, pronto? Você não faz isso dos meus versões de lixo. Não, porque eu faço com perfume de lixo. Aí, ó. Sei lá, né? De repente é uma maravilha. Isso aqui já vai pro lixo direto. Esse vidrinho não dá. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Vamos lá. Vamos cheirar isso daqui. Caramba, meu. Laranja. Ah, sei lá, meu. Grapefruit, cítrico. Eu sei o que é isso aqui. Pera aí. Eu vou pegar. Eu vou pegar pra vocês. Vou pegar. Peguei. Pronto. Não, eu vou pegar a nota. Pera aí. Eu sei. Eu já... Cara, me parece framboesa e pêssego, sabe? É isso que parece. Cremoso. Cremoso. Né? Gurmante, sabe? Vontade de grudiar. Parece uma sobremesa. Eu ia falar groselha, mas não é, não. Não é groselha, não. Não. Pra quem gosta de frutado, com certeza vai agradar. Frutado que eu digo gourmand, tá? Adocicado, docinho, cremoso, sabe? Como se tivesse um açúcar junto com, com, sei lá, chantilly, suspiro. Sobremesa, 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 sobremesa. Está sobre a mesa. E aí, hein? Cinco minutos? Vamos deixar mais um, vamos deixar mais um. Vamos parar de sentir, pra ter o... Pra não chegar numa fadiga olfativa. Numa fadiga olfativa. Já vi o horário, já sei agora. Pra depois voltar e falar. Passou tantas horas, ia pro perfume e está o alel. Flor, né? Flor. Sei lá. Já vai... Estava gostoso, hein? Não. Deu a impressão de frambuíza, mas eu acho que é pêssego. E talvez alguma outra fruta junto. Ah, mas você não falou que tem laranja. Então, já tá falando. Eu sei, mas eu... Vejam os outros vídeos. Quando é laranja esse tipo de fruta, eu falo cítrico, tá? É, tá parecendo umas flores. Parece flor, não sei. Uma flor. Sabe flor? Sei, ô caipirinha. Flor. Sabe? Flor. Mas tem um gourmand aí, um cremoso assim, com fruta. Como se você fosse comprar uma tortinha, sabe? Uma tortinha de limão. Mas não é limão. É pêssego. Damasco? Pode ser. Sei lá. Vamos falar que é uma sobremesa de damasco com pêssego misturado. O cítrico já... Tá aqui ainda. Uma laranjinha assim, tá? Vamos esperar. Vamos esperar secar. Não é ruim, não, hein? Não é ruim. Não é ruim. Deve ser barato e se durar, vale a pena pra você molhar. Pois é. Pois é. Seis horas e cinco minutos deixei passar. E o perfume é fácil. É um perfume fácil. Eu vou deixar pro final a projeção, a longevidade e as estações do ano pra você usar. Eu tava pensando aqui, o que adianta eu falar as notas também, né? Tem gente que não entende nada, não sabe como é o cheiro de nada. Eu tô falando de coisa, a pessoa... Tá, mas que cheiros que são esses, né? Dane-se, vai estudar, pô. Eu também não posso. Ainda não estamos num futuro onde eu pego e falo, olha, cheira aqui a minha mão. Sentiu? É, tá vendo aqui? Então, ó, esse cheiro aqui adocicado é disso aqui, ó. Aí, não estamos nesse tempo, não. Vocês têm que usar a cabeça, senão vão ficar piores do que já estão. Perfume abre cítrico, laranja, um combo cítrico, tá? Um combinho cítrico. E já tem algo... Algo gourmand, uma sobremesa, tá? Imagina aquela parte da tortinha. Não pense na torta de limão. Não pense na torta de limão. Pense apenas que me veio a torta de limão e as camadas. Tem aquela camada que parece um suspiro meio derretido, marshmallow. E tem uma outra... Um creminho de açúcar. Imagina esse cheiro açucarado. Só que com damasco, pêssego... Aqui eu já passei faz um tempo. Até, de repente, um mix de damasco, pêssego, morango, né? Nessa pegada com o cítrico. O cítrico vai embora em cinco minutos. Dez minutos. Uns dez minutos vai embora o cítrico. E aí fica... Pronto. E aí fica esse cheirinho, né? De sobremesa maravilhoso, gostoso, tá? Sintético pra cá. É... Sim, pra cá. Ralho. Muito sintético. Muito sintético. Porém... E daí? E daí? E daí? Vai indo. Vai indo. Isso aí deve durar o quê? Uma hora? Ué, uma hora e alguma coisinha. Tá? Só que aí começa a descer um pouco a sobremesa e começam a aparecer flores. Flores brancas. Flor branca. Flores brancas. Não sei quantas. A mim não me interessa. Não tão desagradável. Quer dizer, não são desagradáveis. Não são fortes, não são exageradas. Estão ali. Mas flor branca. Desce mais a sobremesa. Some a sobremesa. Fica essa flor branca aí. Pra sumir a sobremesa, põe mais uns 40 minutos. Aí fica só a flor branca. Já. É. Porque entra a flor branca junto com a sobremesa. Aí só aí fica uns 40 minutos. E vai caindo a sobremesa. E ao mesmo tempo vai subindo o cheiro horrível de musk. Um cheiro péssimo de musk. Aí tchau sobremesa 40 minutos. E o musk que já tá subindo a partir dos... Quando entra a flor branca, depois de uns 20 minutos já começa a aparecer o musk. E depois de mais 20, some a sobremesa e fica o musk com a flor. O musk com a flor e você sente uma cremosidade de sândalo. E acabou. É isso. Entendeu? Que é o que tá aqui. Sândalo e musk. É. É isso. Use na... Use no outono. Né? Uma primavera. Dias mais frios da primavera. Um outono. Projeção é baixa média. E longevidade é... É médio... Médio baixo. Tá? A parte interessante apenas é a da... Eu acho que é a da sobremesa. Né? Dane-se ser sintético. Dane-se. Pode ter gente que prefira muito mais umas frutas sintéticas do que a própria. Né? Então é isso aí. Se inscreva no canal. Comente alguma coisa. Dê o like. Compartilhe. E eu estou indo pra lá pra cá. Pra ver a hora. Hoje vai ser um dia longo. Ou seja, uma noite longa. Longa, porém bem gostosa. Tá bom? Se inscreva no canal que eu já falei, né? Então tá bom. Até o próximo. Um beijo. E agora eu vou pôr a capinha do meu aparelho que eu estou gravando. Porque... Não interessa por quê, pô.